Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Bando de Burguês Safado, mas continuam sendo meus amores, tá bom? Cara, eu juro pra vocês que eu tô tentando fazer vídeo aqui sem ficar muito puto, mas eu ando passando um momento da minha vida que tirando cachorro e café eu tenho raiva de tudo e a cada dia que passa eu tô ficando mais puto, então eu tô achando que eu vou gravar vídeo puto com mais frequência aqui nessa porra. Principalmente tratando de temas como o do vídeo de hoje. E sim, é uma tropa de travestis, né, que é tipo, é uma organização aí chamada Rede Trans que tá pedindo a liberação de xixi no banheiro feminino. Libera meu xixi. Qual a sua opinião? Obviamente eu vou ter que borrar toda a cara desse pessoal aqui, né, o que vai ser muito bom pra vocês porque só aqui no começo do vídeo parece um portal do satã, do capé... Meu Deus do céu, mano. Tem um travesti ali que é a minha cara, puta que pariu! O pessoal corre da carteira de trabalho igual o satã corre da cruz, né? Então você tá ligado. Eles preferem tentar processar a gente por qualquer bobagem pra tentar farmar uma graninha do que arrumar um serviço. Vocês já estão ligados, né? Mas enfim, é isso aí que a gente vai ver aqui agora, né, essa manifestação que fizeram aí porque parece que tem uns traveco que tão puto porque não tão deixando eles fazerem pipi no mesmo lugar que as boié, né? Puta que pariu! Vamos ver essa desgraça aqui. Libera meu xixi! Libera meu xixi. Puta merda, velho. Como eu falei, que eu não posso mostrar, mano, mas é um portal de capetismo ali. Parece uma tropa de capeta embalsamado. Parece aniversário de alguns satanás e deixou sair esses demônios de lá de dentro. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu! Última vez que eu vi tanto capeta reunido assim foi no show da Madonna. É o que eu já cansei de falar aqui. O pessoal quer ser chamado de ela, os caras querem ser chamados de ela, mas não se esforça um puto pra tentar parecer uma mulher, cara. Eu já falei aqui, eu já cansei de falar, eu só vou chamar de ela se parecer uma mulher. Caso contrário, eu vou chamar de ele. Por isso, se eu topar com isso aqui na rua, eu falo, ô, ô, parceiro, eu não chamo de ela. Você quer ser uma mulher de verdade? Então, pelo menos, tente parecer com uma pra eu te chamar de ela, porra. O maior exemplo que a gente tem é a Tami Miranda. Tá lá, ó. Eu chamo de ele. Eu chamo de maluco. Tá a cara do Domini, ex-BBB? Tá. Mas pelo menos tá se esforçando pra parecer um cara. Tá até calva. Agora, o maluco aparece aqui, né, com a cara parecendo que pegou fogo e apagaram a paulada. Isso aqui deve ter aprendido a andar com seis meses de vida, porque era tão feio que ninguém queria pegar no colo. A mãe devia tratar na escopeta, pegava dois cartuchos, aquelas escopetas, dois canos, colocava um cartucho de arroz, outro de feijão e dava um tiro na boca, com medo de chegar perto. O médico deve ter falado, ó, leva pra casa. Se não latir dentro de três dias, pode criar que é gente. E quer que, ai, eu sou feminina, me chama de ela, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, digo eu. Tá que pariu, velho. Mas você vê lá na skin, né? Dá uma ligada nessa skin aqui. Veja bem, que não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Não é preconceito. É, a gente fica com raiva, não é porque vocês gostam de dar a bunda. A gente fica com raiva porque vocês enchem o saco da gente na internet. Puta merda, ninguém liga, cara. Ninguém liga. Você tá dando a tua bunda, não é a minha. Eu quero que se foda. E não vem com esse papo aqui de querer me chamar de homofóbico, não, viu? Não tem ninguém homofóbico aqui nesse canal, não. Até porque homofobia é frescura. E frescura é coisa de gay. Tá entendendo? E eu simplesmente não consigo entender essa parada de palavra de homofóbica. Porque, até porque, essa palavra fobia significa que a pessoa tem medo de alguma coisa. E, por exemplo, eu tenho claustrofobia. Ou seja, eu tenho medo de elevador. Eu não sinto vontade de bater no elevador. Eu tenho medo. Se eu ficar preso, eu fico apavorado. Eu tenho ataque de pânico. Eu desmaio, eu viro uma desgraça. Então, como é que alguém pode ser homofóbico? Eu nunca conheci alguém que tem medo de gay. Como, por exemplo, o Gustavo Lima Fobia. Olha o Gustavo Lima aí, ó. Isso sim é uma fobia de verdade. Isso pode ser chamado de Gustavo Lima Fobia, entendeu? Quem fala a verdade não merece castigo. Então, se você tá se expondo na internet, é isso aí. Entendeu? É isso aí que você recebe. Você quer, não quer opinião de ninguém, não quer escutar a verdade. Então, você não apareça na internet. Porque esse povo tá desse jeito, né? Eles aguentam meio metro de pica no rabo, mas não aguentam uma crítica com pitadas de humor. Falaram de canto, né? E que falaram que eu não poderia mais utilizar o banheiro feminino, né? Falando que se eu pudesse usar algum banheiro, era pra eu pedir a chave pra elas pra usar o banheiro de pessoas com deficiência, né? Sensacional! Usar, se você quer usar o banheiro, você tem que usar o banheiro de pessoas com deficiência. E tá errado? Isso aqui é uma deficiência mental ou não é? Fala pra mim! Fala pra mim! Seus bandos de... Aqui nesse canal só tem machista, né? Igual o povo fala. Aqui só tem misógino, machista. E... Sei lá, que desgraça! Fala aí o que é. Tá errado? Tá errado? O certo é ter o banheiro, é usar o banheiro de deficiência mesmo. Que pariu, cara. Eu não posso mais fazer vídeo desse jeito, cara. Não dá, não dá. Eu vou me fuder cada vez mais com isso aqui, cara. Aí a partir disso eu perguntei pra elas o porquê daquilo. Por que que eu poderia usar o banheiro de pessoas com deficiência, né? E no que elas responderam que foi uma ordem que elas receberam da chefia a partir de reclamações que eu estava utilizando aquele banheiro, né? 39 segundos. 39 segundos de vídeo e eu já tô quase que rachando essa mesa. com a cabeça. Pra senhora Vânia, aqui do Shopping Caraí, nós não estamos pedindo a sua opinião pra usar o banheiro do Shopping, porque isso já está mais do que tem sido pelo STF as nossas identidades de gênero reconhecidas e reafirmadas. A senhora e os jovens de Caraí, faz a opinião no banheiro da sua casa. Eu queria saber quem que impediu essa filha da puta de usar o banheiro do Shopping? Você pode usar desde que seja o banheiro certo. Você acha que a mãe quer levar a filha? Onde é que ela pode entrar no banheiro e ver a bigola de um marmanjo vestido de mulher? Eu não sei se você percebeu, você pode achar que você é mulher o quanto for, mas enquanto você tiver uma pica balangando aí, nada muda o fato que você ainda é um homem. Então, se você quer tanto assim usar o banheiro feminino, por que não corta o pau fora? Hã? Você não quer ser mulher? Não quer ser mulher pra caralho? A ponto de poder usar o banheiro feminino? Corta o pinto. Aí eu sou a favor, eu apoio, aí eu sou a favor de você querer mijar na porra do banheiro feminino, que você pode entrar lá e mijar à vontade, a partir do momento que você arrancar a bigola fora. Eu ia falar bigolinha, né? Mas tem um traveco que tem um cacete maior do que esse meu aqui, ó. Olha, eu quero ser chamada de ela, 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 vai. Deixa ela aí. Deixa ela com a tua mulher pra você ver o que acontece. Seu teu mulher não vai chegar numa cadeira de roda, que nem a gente já fez vídeo aqui, de um travesti que engravidou a moça aí fazendo filme pornô. Enquanto tiver bigola, não tem que entrar em banheiro feminino, tem que entrar lá e mijar em pé, porque você tem rola. Nenhuma mulher vai se sentir à vontade entrando lá e vendo um cara vestido de mulher com a pica, a mostra no banheiro. Porque se você não sabe, vivemos no Brasa, aonde qualquer pervertido pode se aproveitar disso aí, e se vestir de mulher de um dia pra noite começar a espiar as mulheres no banheiro. Homem que disse sentir do sexo feminino entra em banheiro e abusa de mulher. Nossa, quem poderia imaginar que isso aconteceria na verdade? Ah, que isso, tio Fred, mas isso é raro. Seis homens que se disfarçaram de mulher para terem acesso a banheiro feminino. Predadores sexuais têm usado leis que permitem o acesso irrestrito de transgêneros a banheiros públicos e vestiários para assediar mulheres. Pois é, como a gente pode ver o negócio parece que é raro mesmo, mas acontece sempre. Bom, depois de fazer esse escarcel todo, adivinha só, ela foi lá e entrou na justiça pra processar o... Pra... 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 Véssica... O SUGRUMO TRIBUNAUA FEDERAL decidiu nesta quinta-feira rejeitar o recurso de uma mulher trans que foi impedida de usar o banheiro feminino por funcionários de um shopping em Santa Catarina. De acordo com o processo, ao ser impedida de usar o banheiro, a mulher transexual fez suas necessidades fisiológicas nas próprias vestes. E passou por situação vexatória ao ficar sob o olhar das demais pessoas que transitavam no shopping. Ela ainda teve que pegar transporte público pra retornar pra casa. Pois é, né? Ela mijou na roupa por causa do shopping. Como se não tivesse outros banheiros lá dentro do shopping. Puta merda, usou o banheiro masculino a vida inteira. Agora mija na roupa. Tem ou não tem que usar o banheiro pra deficiente? Uma desgraça dessa. Na primeira instância, a administração do shopping foi condenada ao pagamento de 15 mil de indenização. No entanto, na segunda instância, o estabelecimento reverteu a decisão e ganhou a causa. Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não houve dano moral. Pois a abordagem foi feita por uma funcionária do shopping que solicitou a mulher trans a utilização do sanitário masculino. Pois é, e você pode ver aí que estava gritando aos quatro cantos do mundo que isso era uma lei. O STF já tinha aprovado que mulher trans pode usar banheiro feminino. Parece que não é bem assim, porque o próprio STF barrou o negócio aí e reverteu a condenação. E a mulher trans que mijou na própria roupa porque quis... E isso sim é algo a se pensar, isso é algo a se levar em consideração. Porque é extremamente difícil você mijar na roupa por querer. Vocês já tentaram fazer isso? Se você não estiver, tipo, tomando banho dentro d'água, porra, isso é difícil pra caralho. Mas essa é só a minha opinião, né? Diz aí você, o que você achou desse caso? O que você acha? Você acha que tá certo? Você acha que tem que deixar os trans com pipi entrar no banheiro? Ou você acha que tem que ser cortado o bilau, né? Já que quer tanto ser uma mulher, corta o bigola e entra lá na porra do banheiro feminino, sem pipi, sem nada. Sem risco de entrar lá e acabar abusando de uma mulher que tá lá dentro. Porque eu não sei se você sabe, a realidade é dura, difícil de aceitar. Mas um homem é naturalmente mais forte que uma mulher. Um homem usando vestido não torna ele mais fraco. Então se ele entrar num banheiro feminino e quiser de fato abusar de uma mulher, ele vai conseguir e nenhuma mulher vai conseguir impedir isso. A menos que ela esteja armada. Ah, lembrei, aqui no Brasil o cidadão não pode ter arma. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, espero que tenha curtido. Deixe sua opinião aí nos comentários, se está inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like aí, beijo em vossas almas e vossas nádegas. Vamos ver se nós bate aqui a meta de 100 mil inscritos ainda nesta porra de ano, certo? Então é isso, até a próxima, tchau. Foda-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho